Fala aí galera, aqui quem fala é o Void e estou aqui passando para dar um anúncio de que o Eduardo Santos compartilhou do grupo Steam Preço Justo, link vai estar na descrição também, que um site está dando de graça 50 mil chaves do jogo X-Blades. Esse jogo é o que está passando na tela e parece ser um jogo meio de ação, hack and slash, com um pouco de aventura, caçando tesouros e tudo mais, lutando contra monstros e ganhando certas skills. Eu não conheço muito sobre o jogo, até porque eu acabei de pegar e tem que ser um negócio rápido, as keys não vão durar para sempre, então eu vou passar aí daqui a pouco como fazer para pegar essas keys, certo? Então se você tem interesse em um jogo grátis aí na Steam, segue as instruções e pegue seu jogo que eu já peguei, beleza? Então vamos lá. Agora você vai entrar nesse site, o link também vai estar na descrição, e você vai ver esses três botões. O primeiro é que você entra num grupo da Steam deles, vai ter que fazer talvez o login pelo navegador, é uma encheçãozinha de saco, mas tudo bem. O segundo, você vai ter que colocar um e-mail aí para eles mandarem as mensagens deles, se você não quiser usar o seu principal, você não precisa. E no terceiro, você vai só ter que dar uma olhada ali na loja deles, no All Stars Bundle 5, você clica ali e ele te manda lá, sem problema nenhum. Depois de fazer esses três, vai aparecer mais um, que é para você mandar uma mensagem pelo Twitter. Eu não sei se bugou aqui comigo, mas eu cliquei no botão para mandar uma mensagem, ele apareceu ali com o painel para mandar e ainda tinha que enviar e já apareceu aqui o código para me pegar. O código vai aparecer mais ou menos aqui em cima, ele é um retângulo verde grandão, com eu acho que eram 16 caracteres, né? E aí você pega aqueles 16 caracteres, separados entre quatro grupinhos, né? De quatro. E aí você vai ali na Steam, cadê? Jogos. Se você estiver com outra linguagem, provavelmente não vai estar escrito jogos nem nada, mas aqui está em português, né? Jogos, ativar um código de produto, aí você vai avançar, avançar, e aí você digita aquele código lá que eles colocaram aqui. Depois você vai avançando e adiciona aí na biblioteca da Steam, beleza? Então, só isso. Está dado o recado, espero que vocês gostem. O jogo parece ser bem simples, mas pelo menos é um jogo grátis, né? Então não tem do que reclamar. Beleza? Então valeu, falou!